E aí pessoal, tudo bem? Andei fazendo uma limpa em alguns quadrinhos. Vocês podem ver lá no fundo mais uma pilha de alguns livros, livros de história infantis, alguns de figurinhas. Tudo aquilo ali ainda falta limpar para ser guardado ou repassado para sebo, ainda preciso ver o que tem. Algumas coisas ali pegaram cupins, por sorte algumas só fizeram um furinho no canto, assim, não deu nada grave, mas algumas revistas ali sofreram bastante. Isso aqui foi o que eu andei limpando hoje. Então temos aqui Batman, o longo dia das bruxas. Vocês me perdoem aqui pelo sol, mas é porque todo lado de fora de casa aqui, né? Batman, o longo do dia das bruxas. É o único do Batman que eu cheguei a acompanhar mesmo, quando eu era menor. E infelizmente eu não comprei o sexto. Na época não chegou na banca ou chegou só uma edição, sabe? E aí eu perdi a edição 6. Mas fora isso, está tudo aqui, né? 7 das 8 edições. Esse material aqui é muito legal. Se você encontrar no sebo, vale a pena. A minha câmera às vezes dá uma travadinha. Se vocês encontrarem no sebo, vale a pena. E está aqui. Quase completo o Batman. Aí temos aqui os quadrinhos da minha irmã, que são os Spawn. Tem uma edição aleatória aqui, Feudo de Sangue. Minissérie 15 em duas edições. E claro, eu só tenho o número 2. Possivelmente foi comprado o número 1, mas foi perdido ao longo dos anos. E edições regulares aqui também. 49, que está fora da ordem. E aqui começa 28, 29, em diante. É importante notar que eu guardo elas assim. Anteriormente não se guardava, né? Você pode notar que elas ficam... Meio tortas. Agora todas essas que eu vou ter que guardar empilhadas. Que são... Que são grampeadas. Esse tipo de lombada eu estou... Guardando assim alternado. Porque pelo menos não detona tanto. Como eu não tenho espaço para esses quadrinhos aqui guardar em pezinha. Vai ficar assim por enquanto. Então aqui ela tem... Do 29 até o 50. Praticamente completo. Acho que falta uma ou outra edição. Até o 45, desculpe. Também temos aqui... Vamos fazer uma troca. Capitão ninja. E o futim. Pô, isso aqui é... Muito trashzão, antigo. E Cyberforce aqui também sobrando. GEN13. GEN13 Wildcats. Capitão América. Esse aqui era meu. Pelo que eu bem me lembro. Um rosto flutuando na capa aqui. Que eu não sei de onde é que veio. E um crossover aqui, né? Batman e Capitão América. Eu não lembro desse material. Então eu não sei dizer se é bom, ruim ou o que. Também tenho aqui alguns mangás. E alguns outros quadrinhos. Deixa eu virar ao contrário. Speed Racer, o primeiro. Em três edições, mas eu só tenho o primeiro, né? Combo Rangers. Nossa, quem lembra disso aqui? Eu li isso aqui na internet. Quando surgiu. A gente ficava esperando carregar o flash. Pra poder ler o... Quadrinho. Eu esperava eternamente. Aquela internet lenta pra caramba. Aqui é uma minissérie em três edições. Tem os três. E depois aqui, Sailor Moon. Tem a um, dois, três e a cinco. E a três tá com a capa meio rasgada. Isso aqui, pelo que eu lembro, foi... Um ou outro comprado em banca. E algum aqui foi comprado em... Em encalhe, nessas lojas... De coisa chinesa que tem. Às vezes tem algum encalhe de revista, eu consegui uma ou outra lá também. Na época. Isso faz muitos anos. Eu vou levantar aqui pra mostrar os Disney. Vamos fazer uma volta. E aqui estamos com o Disney. Aqui os mais normais, né? Tipo Patinhas. A Almanac Disney. Este dos veteranos do Clonjic. É uma história boa. Todas essas histórias do Tio Patinhas no Clonjic são legais. Um Disney especial aqui. Os Comilões. Um Tio Patinhas que tá sem a capa. Uma história aqui do Pateta. Com cores espetaculares. Mais Tio Patinhas. O que é uma coisa mais difícil de acontecer. Mais ou menos, né? Que é o Tio Patinhas enfrentando seres de outros mundos. Não é tão raro assim. Mas geralmente é o Mickey que vai, né? Tio Patinhas de volta ao garimpo. Outra super aventura em cores fantásticas. A fórmula da riqueza. Aqui um Mickey. 60 anos. É de 88, 90 isso aqui, se não me engano. Histórias dos anos 30 e 40. Turma da Mônica Jovem. Pato Donald, 50 anos. Essa aqui pegou um furinho aqui. Felizmente foi só isso. Três furinhos, né? Mas pelo menos eles passaram reto. Anos de Ouro do Pato Donald. Eu tenho as três. Essa aqui é a número 2. Essa aqui pegou um furinho também, só de cupim. E agora essa aqui é a minha tristeza, né? Anos de Ouro do Pato Donald. Edição 3. Que é essa ferrou de cupim. Aqui no comecinho. Olha que droga. Pior que eu fiquei tão feliz quando eu comprei a primeira. Que eu comprei esse ano no Sebo. O final do ano passado. Eu pensei, pô, agora eu tenho os três. Mas infelizmente o três aqui não conta muito. Porque pegou legal de cupim. Mas então é isso, pessoal. Era só pra mostrar isso pra vocês hoje. Em breve eu vou ter mais vídeos mostrando a minha coleção. As revistas que estão organizadas na gaveta do meu quarto. Tudo mais. Então, por hoje é isso. Sigam o canal. Curtam o vídeo. Comentem. Se vocês conhecem algum desses quadrinhos, comentem também. Compartilhem o vídeo. E até mais.